O som vem da direção correta, o que reforça a sensação de contato presencial, utilização de recursos de áudio e vídeo com alta qualidade e ambientes tecnológicos. Todas estas inovações estão ligadas à primeira sala de telepresença do NUTES, núcleo de telesaúde da Universidade Federal de Pernambuco. Na realidade é uma sala conectada através de uma internet de altíssima velocidade, de altíssima qualidade, que permite com que a gente possa compartilhar, trocar informações com outros hospitais aqui no Brasil e também fora do país. Então a gente utiliza essa tecnologia para transmitir, por exemplo, imagens de exames de pacientes e ter uma discussão clínica entre especialistas daqui do Hospital das Clínicas e especialistas de outros hospitais. Ao mesmo tempo, outras cinco salas foram inauguradas nas Universidades Federais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O reitor da UFPE fala sobre a importância da nova ferramenta. O Brasil prova a capacidade, a originalidade da competência brasileira em estreitar cooperações científicas envolvendo instituições públicas, universidades, ministérios, hospitais universitários. A inovação é fruto de um convênio entre o NUTES e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e faz parte das estratégias de aprimoramento dos núcleos de telesaúde, que são implantados em hospitais e escolas do país. A tecnologia traz vários benefícios para os profissionais. Eles economizam tempo, dinheiro e até reduzem aquelas incansáveis viagens de trabalho, assim permitindo a comunicação entre várias áreas do conhecimento. Concluímos recentemente a reforma pedagógica do curso de medicina e, sem dúvida, a aplicação da informática nas disciplinas básicas da medicina, ela vai contribuir enormemente para que todo o conhecimento gerado na instituição possa chegar mais rápido à população. Há um ano, o ambiente vinha sendo preparado e, após a inauguração do núcleo de telesaúde, a coordenadora já adianta os novos projetos. A ideia é que a gente comece a ter transmissões, por exemplo, de cirurgias, para poder, de certa forma, aprimorar o aprendizado dos alunos de residência, mas também fazer com que outros profissionais possam participar dos procedimentos cirúrgicos que estão ocorrendo aqui e contribuir com melhorias para esses procedimentos, a questão das imagens médicas de uma maneira geral. Então, hoje, aqui no hospital, foi criado um banco de imagens médicas digitais e essas imagens são exatamente os exames dos pacientes que podem ser colocados aqui através da telepresência para que outros profissionais possam olhar e dar um diagnóstico mais apropriado, um diagnóstico mais preciso e também contribuir no tratamento daquele paciente. Toda inauguração foi transmitida ao vivo pela internet através de videoconferência.